Ei, DJ, espere! É, vai ser no episódio 2, né? O velho é muito chato. Nossa, que velho é chato. Oi, Tênese. O que você vai fazer? Eu estava no canal de Tensos, mas não consegui encontrar nenhum. Quem são esses caras? Eles são caras. Essa pessoa é um policial. Ela vai salvar o dia. Mas o que são eles? Eles... Eles são os que nos protegeram. Onde estão eles? Eu... Eu nunca vi um antes. Eles ainda estão lá. Algum dia, talvez você conhece um. Isso seria legal. Super legal. Agora, dê o meu e... Não, ele é meu agora. Ei, dê o meu. Não! Você nem sabe o que eles são. Ok, ok. Isso é suficiente, vocês dois. Não é o seu mais. É o meu. Não, não é. Ok. Obrigado. Você sabe onde estamos? Eu não sei. Ele deveria estar aqui. Eu posso ir encontrar ele. Isso seria legal. Obrigado, Ten. Olhe. Olhe. Ei, está bem. É uma foto... De Marlin e Lewis. Há tão pequenos. Uau, eles se conhecem há um tempo há muito tempo, né? Marlin? O cachorro? Estou em volta. Uau, o que está acontecendo? Ei, ei, ei. Está bem. Oh, mano. O que está acontecendo? Não. Você disse que os cachorros trouxeram mal lembranças. Desculpe. Eu não percebi que você estava muito medo de ele. Mas eu sinto que a Rosi não é tão irritante como ela parece. Sit, garota. Veja? Ela é perigosa. Ela só precisa conhecer você. Aqui. Eu vou mostrar para você. É. É. Você me confia? Hum... Sou muito confiado nas pessoas, não. Eu me confio. Desculpe. Eu prometi que ela não vai citar. Ok. É isso. Desculpe. Desculpe no seu nível. Deixe seu sentimento. Está bem. Ela não vai te machucar. Aqui você está. Agora brilhe e diga a ela se sentar. Ela se sentar, Rosi. É um tanque de guerra. É um tanque de guerra, o cachorro. O meu... Eu lembro dessa lata. Eu já tinha jogado o 1 e o 2, né? Isso é tão legal. Veja? Não é tão difícil. É. Isso foi... Muito legal. Esse aí é o cachorro do tamanho da minha mão. Um braço. Ela está muito bem treinado. Ela era o cachorro do mestre do mestre. Daqui quando esse lugar ainda funcionava. Mas quando o mundo se sentiu a merda. Ele desculpa. Todos os outros adultos fizeram. E deixaram-nos por trás. Para nos cuidarmos. Uau. Que dia. Estou dormindo nesse sentimento. Acho que foi ele que arrancou o dedo. E eu gostaria se você e AJ fossem parte disso. Mas... Ambos de vocês foram bastante capazes. E... O que foi depois? Ah não. Foi depois no carro lá do meu... No carro que ela bate a porta. Que ela está tendo a salvar o AJ. Ela bate a porta. O bicho não é forte pra caralho. Nós estamos começando a correr curtir. Está ficando mais difícil. Para matar todos nessa escola. Hmm... Olha aqui a arena do ivag Jersey. Train station. Que nada aqui. Green house. Eu não sei saber quanto bem de ver. Onde está a igreja? É como nos mantivemos de um atendimento por tão tempo. Bem... por mais de forma, enfim. A igreja? Ah, sim. Não se preocupe sobre esse. Nós mantivemos muito bem. Há muitas vegetais crescer. Mas isso se tornou mais grátis. O upkeep era impossível. Sim, nós ficamos longe do que é o meu. Eu joguei ele lá, ele se espeta, né? O que é a área de caixão? É uma área de caixão, mais ou menos. Luís construiu algumas caixões ali para encontrar o jogo. Ele e o Samer estão tentando ir procurá-las hoje. Essa é a única rua que leva em e fora do Ericsson. Se você for fora, você vai finalmente acabar na vália. Eu já tinha signos que levavam as pessoas à escola. Eu vou jogando aqui. Eu queria que este lugar seja difícil de encontrar. O que está aqui? Ah, é onde nós pescamos. Eu tenho um caixão para guardar, aqui, bem ao longo do rio. É segura, principalmente. Eu tenho o ocasião de um walker ou dois que virem. Vai e o Brody devem ir lá em um minuto. Essa é a estaciona de trein. Há um pedaço de comida abaixo das paredes. O que é esse português? Eu tenho certeza que esse lugar é uma causa perdida. Eu vou deixar ele em português. Eu vou deixar ele em português. Ele já estava perturbado. Ele continuou perturbando ele. Eu só... Eu sei como se sente de perder um amigo. Ah, o meu não morreu não. Eu vou multiplicar isso por 30 e você vai saber como eu me sinto. O que? Ele morreu num acidente de carro, meu? Ele lutou com a Jane até o final lá. Daí estavam os dois tentando se matar. Daí eu tirei nele. E deixei ela pra trás. Você e AJ são mais dois motos para me ensinar. Mas talvez você possa me ensinar o resto. Então, o que você precisa de nós? Onde que eu vou? Eu acho que eu vou pescar, hein? Pescar. Eu vou pescar. Ok. Take this. Eu não quero você ficar perdido. Thanks. We need all hands on deck if we're gonna find any more food. Just remember to stay in the safe zone. We need you to come back home in one piece. So cold to stay. You think I was gonna throw you out? Maybe. Well, as long as we got enough to eat. You're both welcome here. I'm gonna make a้ve. E agora? I'm gonna go. Let's go. You're right! Cê,ędzie? You're right. Just arms and arms. We're real! Você sabe, eu estava pensando. Eu gostaria que todos pudessem irmos a uma jornada de rua hoje. Jornada de rua? Eu me desculpe. Não é como se fosse algo mais útil. Oh, vamos lá, eu tenho certeza que tem muita coisa para ver. Talvez o Clem possa nos mostrar. Você está capaz de ir para o nosso trabalho? E você sabe como conduzir? Aparentemente. Isso parece bem legal. Eu amo a rua aberta. Eu não gostaria de te mostrar. Pelo menos que você não esteja o que está conduzindo. Estamos indo para o carro? Não, bud. Está rompido. Bom. Estou cansado do carro. Eu esperava que este pequeno vaso estava funcionando. Podemos entrar e começar a conduzir. Podemos tomar turnos, sentar na frente. Seria como conduzir um de aquelas caras com o topo que vai abaixo. E nós vamos sair de casa eventualmente. Mas ainda, é divertido imaginar, não é? Onde você vai, Clem? Se você puder ir onde você quiser. Se você puder ir onde você quiser. Se o gas não era um problema. Ou um caráter ou um carro, ou a tráqueira. Ou a transmissão. A buzz kill. Eu vou ir um uma das longas ruas que virem ao marco. E seguindo o topo. Você poderia ver o mundo todo lá, eu bet. Sim. Você vai ver o mundo enquanto você mora de frostbite. Parece que o drama. Vamos lá, Vi. Isso vai matar você para viver um pouco? Eu vivi aqui a minha vida toda. Por favor, eu diria que eu conheço todas as ruas. Eu gostaria de não conhecê-los. Não sei o que você está dreaming de ser. Nós temos coisa para fazer. Sim. Eu acho que nós devemos trabalhar com aquelas peças. Nós temos spears dentro da caça. Vamos. Vamos. Você vai lá. Eu vou ficar fora aqui. Onde estão aquelas peças? Não é Dorinha? Ei. Em relação a Vi. Eu estou desculpa que ela está sendo um pouco mal. É minha culpa. O que você quer dizer? Eu estava lá quando esses walkers mataram a Sophie e a Minnie. Eles estavam muito perto com Vi. E eu acho que ela me culpa por o que aconteceu com elas. Você tem que ir no banheiro. Segura. Segura. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchauőn. Tchau, nãoë com certeza. Eu não sei o momentoIP assim. Eu sou um conselheiro. Acabei de chegar, eu sou o conselheiro de bagulho. Eu só não vejo ela se calhar com alguém em um longo tempo. Você... eu quero dizer, eu odeio perguntar isso de você, mas você acha que você poderia falar com ela? Ver como ela se sente sobre eu? Ela está me comendo dentro. Ah, eu vou falar com ela. Não tem nada a ver com a história, mas eu vou falar com ela. Acabei de chegar no bagulho. Eu vou procurar as nossas caixas no fundo. Ei! O que o diabo está levando vocês dois por tanto tempo? Vê? Eu vou levar isso, Davai. Deve haver alguns extras que ficam por aí. Não tem nada a ver. 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 Ei, você. O que você está olhando? V plus M. Violeta e Minerva. O que isso significa? Isso significa que eles eram uma esposa. O que? A Violeta era a irmã Minny. Oh. Amém. Amém. Eu acho, né? Não sei. Estou chutando aqui sim. Eu quero jogar o Oolong, mas não sei se vou jogar o Oolong agora. Spear. Legal. Pronto para pegar um peixe? Sim. Ok, vamos lá. Uma ponta só é difícil pegar o peixe. É mais difícil pegar o peixe porque o peixe pode escapar. Várias pontas. Tem mais chances de, na hora que ele escapar, pegar nele. Eu quero tentar. Pegue uma esposa. Ficou louco. Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu vou fazer, será? Eu vou lutar, eu vou fazer. Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu vou fazer, será? Você não está indo. Seu sorte? Eu tenho... algo... É o suficiente para mim. Ei, eu... Desculpa se eu estava estranha ontem a noite, sobre a coisa toda a sala. Ver alguém ali, foi mais difícil do que eu esperava. Você pensaria que eu seria menos sentimental agora. Não se espere, eu estou feliz de nos conhecermos. Sim, acho que eu também. Mini-me-bitch. Oh Biggie Come on Biggie Looks like they wisened up Maybe Brody had better luck with the traps I got one Clem I got one Good job I don't know what the problem is between us With Brody I don't know why it's like this Why is it so weird I can never relax around her It just keeps getting worse Because you blame her for what happened with the twins Well that's what I used to think I just keep thinking that things would have ended differently if I was there Maybe I could have protected Soph And Minnie She wants to talk about it you know I just I feel guilty about the whole thing Why? I was supposed to be out with the twins that day I wanted to work in the greenhouse So I asked Brody to cover for me But then I didn't even get to say goodbye Goodbye I wanted to talk to Brody To tell her I didn't blame her for what happened But every time I tried I was reminded of who he lost It was easier to just not talk about it We should get going You guys catch any fish We caught some but not a lot I didn't get anything We should catch up with Lewis and a Sim See if they had any better luck The Grand Canyon What? That's where I'd go Well If we took a road trip Start driving until we hit the Grand Canyon Yeah That would be cool Thanks Hey, you slowpokes coming? Yeah We're right behind you Slowpokes Os lerdos Os retardatários É, deu uma amenizada na conversa Faz tempo que não dá uma tretinha aqui, né? Onde estão esses caras? Faz tempo que não dá uma tretinha aqui Faz tempo que não dá uma tretinha aqui Bross Eu sei Póra Walker Onde está? Onde está? Onde está? Isso não é normal? Alguém sabotou isso Isso não é bom A Sim? Lewis? Spread out See if we can find them Watch out for monstros Salvar a Brody Ou salvar a Vai Quer ver? Puta que páreo Hum, empty Hum Is this a Bible page? Clem Found something Monster Guys, over here Well, we didn't kill this one We wouldn't have left it hanging in our trap What the hell? Found this too Do any of the kids smoke? Nope Nothing too smoke Who is this unlucky fella? Where have you been? Checking nearby traps The ones that were sprung were all empty All the rest were broken I mean, I had a lança do maluquinho And now we're gonna starve Fuck Fuck, that's Fuck Fuck It's just Fuck, it's okay It's Breathe, Brody Come on Come on, come on, come on You're gonna be fine It's just a panic attack Take a second Breathe in deep And hold it Just shut the fuck up, okay? Excuse me? I have to tell Marlon about this Um, we still need food You know, to live We definitely don't have enough here You guys figure it out I'll take this hall back to school Maybe we can ration out something So what do we do? Eat rocks? You can't eat rocks I'm aware Will Marlon kick us out if we don't find food? Well, let's not find out Where else could we look? Let me think The train The train station It's not too far from here Maybe, but it's outside the safe zone There was food there when AJ and I passed through It's worth a look You sure there was food? Positive Yeah, some of it was destroyed in the explosion But there has to be something left There was so much there Or, we could starve Or, we could starve Fine, let's go Earth 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui. É onde está a comida. Muita mais walkers do que a última vez, mas... Nós vamos morrer. É morrer aqui, ou morrer do fome. Muita mais escolha. Clem, talvez devemos escopar as coisas. Você conhece o lugar melhor. Deixe-me olhar mais perto. Não pode ser muito cuidadoso. Nós não conseguimos sair daqui. Foi perto. Parece que é perigoso. Há uma razão. A cair lá... Eu não sei como isso nos levaria dentro. Eu preciso chegar lá em algum lugar. Talvez há outro caminho. Eu usava a cair lá para atrair uma walker antes. Podemos tentar isso novamente. Eles gostam de seguir o som. Você parece que tem uma ideia. A cair da cair lá pode atrair muitas walkers. Se um de nós nos cair lá e começa a ligar... Louis. Eu soube Louis. Uh... Hold on. Eu gostaria de fazer uma sugestão alternativa. Vamos lá, Lou. Você é louco, dramático, um pouco estranho. Você é basicamente uma walker distância. Ok, Prince Charming. Vamos ver esses talentos em ato. Eu não posso dizer não para uma face assim. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou fazer algo. Tudo bem. Eu vou fazer isso. Mas se eu morrer... Eu vou garantir que Walker Lewis... Eu vou garantir que Walker Lewis... Beleza vocês primeiro. Eu vou distrairem eles... até que eu vejo que vocês... acessem a cobertura. Então... Eu vou tentar reedirem... a patrulha de smelly... para dar a vocês uma chance... para entrar dentro do bairro. Quando nós chegarmos em posição... eu vou te ensinar. Então você pode fazer o seu trabalho. Boa sorte. Como é que eu vou matar... Puta... Eu vou morrer. O que é isso? O que é isso? O que ele está esperando? Vamos, vamos! O que é isso? Só dê-lo um segundo. Nós não temos um segundo. Eu vou assistir as ruas de walkers. Ok, o AJ e eu vamos entrar, pegar a comida e sair. Parece bom, vamos fazer uma coisa. Sim, esses vão ser perfeitos. Clint, olhe. Procure-se, veja se funciona. Vai precisar de sua ajuda nisso, garoto. Ele ainda tem a sua arma? Just in case. Just in case. Just in cases. Vai ter precisado uns cases, hein? Não tem sentido. Bom trabalho, AJ. Há mais? Continua a vir. Banda . Brilhante. Avista. Olhe. Sete. Cursar bom trabalho, porém. Plâtera que Jesus pیں perto. Não apostas de perfeito. Eu vou te preocupar. E eu não tenho tempo. Mas não tenho medo. Eu puzo. future. Quem é você? Meu nome é Abel. E eu estou com fome. Você e seus amigos fizeram muita sombra. Não foi difícil seguir. Você vive perto. Você já sabia sobre esse lugar. E organizou um pouco de esforço para entrar. Apenas passando. Decidiu ver o que poderíamos escravar. E você acabou de ter sorte. Sim, eu tive uma sorte. Você parece um pouco jovem para sair por sua própria. Você tem um grupo. Eu conto você mais os dois fora. Eu estou pensando. Talvez mais. Diga-me sobre o seu grupo primeiro. Ah, eu esqueci os dias em que nós estávamos um pouco de caixa. É só para ver o meu olho maluco aqui. Lento, maluco. E hungry. Agora. Eu vou completar esse pack real rápido. Nós trabalhamos muito bem para conseguir isso. Um abraço. Bem, aí, squirt. Nós estamos pintando hide-and-seek, não? Agora, isso é simpolete. Não pegue de nós. Não pegue de nós. Isso não é você. Eu posso te matar, sabe? Vamos, garoto. Eu sou mais rápida do que você. Escute, squirt. Você vai parar de me apontar essa arma e me deixar de ir, meu marido. Você entende? Eu vou só tomar um pouco e depois eu vou deixar. Eu vou deixar de me apontar. Eu vou deixar de me apontar. Como nunca aconteceu. AJ, se desculpe! Você é um pedaço de puta! Nós temos que matar! O que é isso? Apenas pegue uma bagaça e pegue. Vamos agora! E dividir, pá, não. Tipo, ó, não pegou, vamos precisar um pouquinho dessa comida aí, vamos dividir. Não, cara, eu chego ameaçando já. Não, cara, eu chego ameaçando já. Não, cara, eu chego já ameaçando. Não, cara, eu chego já ameaçando. Não, né? Não rola, né? Você não está me ouvindo, Marlon, escuta-me, eu estou te dizendo, o lugar foi roubado. Está tudo bem, nós vamos lidar com isso. Ficou um tempo. Quais pobres são eles que não têm paciência? Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Check it out! Food! That's like a lot of food. Observe it as ever, Mitch. I can't believe this. Look at it. You are our savior, Clem. Yeah, am I still here most years? It's a lot. I owed you. You all saved me first. Call us even then. Where did you find all this? The old train station. Clem knew where it was. Train station? That's outside the safe zone. We'd have even more. But we ran into the creep that fucked up our rabbit traps. Creep? What creep? Clem saw him smoking those nasty ass Bible cigarettes. He had weird different colored eyes. Did he follow you? Nope. I shoved him into a pack of walkers. They took a chunk out of him. It was awesome. I don't know if he got out of there, but if he did, he won't make it for long. You attacked him? What the fuck? If he survived, you know he's coming back for revenge. What the hell were you thinking? This is fucked. How could you be so stupid? If I hadn't done what I did, he would have shot us. I made the right call. Bullshit! What if there were others? You don't know what people are capable of out there. Think again. I just can't. I won't. Just not again. Fuck! What the hell's going on here? She took them outside the safe zone. They saw someone. You know what that means? Enough! Just means there's a hungry guy out there looking for food. It's happened before. You are overreacting. You can't be serious. Come on, let's go somewhere and talk about this. Alright. If anything happens, I'm holding you responsible. Clem. I know I asked you for help. You did. You did. But... Shit. Shit. God. Nothing's easy. It was risky, but it was worth it. Like you said, we can't lose another kid. Yeah. Yeah, I did say that. Don't. I don't. Well... At least we're eating tonight. For the next few, I'd wager. Um... Go talk to Brody. Thanks for the hall, Clem. You guys should go enjoy it. You've earned it. Don't sweat it, Clem. Ever since we lost Sophie and Minnie, Brody's been freaked out by anything that happens past the safe zone. She'll be alright eventually. Still, we should make sure this is a one-time thing. We can take Rosie out in the morning, see if she catches a scent. You know, just in case. I'm gonna go clean up. I think I'll go too. See you later. Don't worry about them. They're just sad. Sad? Why? My sisters died around this time last year. I think it's starting to get to people. There's nothing to go anywhere. Your friends. I mean. You're just sad. I mean. It's sad. But. Not scary. Being a walker is a lot worse than being dead. How do you know? Maybe being a walker is really nice. I doubted. Me too. But. It's not like you can go ask one. Eu não tento pensar em um zumbi. Eu gostei do filme do filme do meu namorado zumbi. Sylvie foi incrível em fazer coisas. Ela construiria um lugar grande para todos nós vivermos. E pintar também. E Minnie estaria jogando qualquer música nova que ela escreveu. Acho que a morte não me assura porque eu sei que eu tenho algo esperando no outro lado. Em algum lugar seguro e feliz. Parece um lugar legal para terminar. Sim, acho que também. Muito melhor do que algum zumbido. Quem são esses caras? Os jogadores que eles mataram. Você quer eles também? Eles não sempre são jogadores. Onde este lugar está todo mundo tem que ser uma pessoa novamente. Às vezes eu desenho os jogadores como eles provavelmente olham. Às vezes eu desenho Minnie e Sophie como eles provavelmente deixaram. Mas às vezes eu desenho também. Isso também. Posso eu estar lá? Claro. Você quer estar lá também? Eu prometo que eu desenho você bem. Claro. Claro, por que não? Oh, eu quase esqueci. Aqui você vai. É o seu. 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 Vocês devem ter um pouco de dormir. Não estão vindo? Não ainda. Eu quero terminar isso primeiro. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Como é que você quemou esse moleque, eu quero saber. Obrigado.